Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Cabalmi comenta a suspensão da cota zero da pesca ocorrida no estado do Mato Grosso. Me traz, seu presidente, a tribuna dessa casa no dia de hoje, primeiro para dar uma notícia muito boa para os vossos vizinhos do Mato Grosso sobre a questão do grande debate também naquele estado do projeto de lei protocolado lá pelo governo do estado, cota zero. Enquanto nós estávamos fazendo audiências públicas aqui no Mato Grosso do Sul, lá também acontecia, estava acontecendo a mesma coisa. Lá, puxado pelo deputado Wilson, que é do PSDB, que inclusive esteve nessa Casa de Leis e que esteve também com o governador Reinaldo Azambuja nesse mês de fevereiro. E após o longo debate, o projeto protocolizado na Casa, ontem veio a notícia que o governador retirou o projeto de lei e a cota zero até que se defina, é um novo projeto, está suspenso lá no Mato Grosso. O governo do estado, ele alterou o decreto, alterou, mas não mudou praticamente nada do ponto de vista que atenda os setores envolvidos com a pesca que nos viu do Mato Grosso do Sul. Do jeito como ficou o decreto republicado pelo governador, ele não atende os ribeirinhos, não atende a rede hoteleira, não atende os donos de Casa de Iscas, não atende sequer o profissional, que no primeiro momento tinha comentado de mudar os tamanhos, as medidas dos peixes, mudou acho que de um, dois ou três peixes, parece que não mudou nada. O governo nosso, mesmo entendendo o prejuízo econômico, o desemprego, uma série de fatores nesse setor pesqueiro, mesmo entendendo, praticamente mudou e não mudou nada o decreto. Praticamente brincou com esse segmento, com esse setor da pesca no Mato Grosso do Sul. E aí você vê praticamente os mesmos rios, rios que cruzam o Mato Grosso e desaguam no Mato Grosso do Sul, lá o governo, através da Assembleia dos Deputados, retirou o projeto de lei para ser reapresentado e reorganizado, depois de conferência pública, depois de ouvir os setores, reapresentar de novo um novo projeto. Então, eu gostaria, senhor presidente, o meu tempo é pouco, de dizer que essa luta está apenas começando. Apenas começando. Nós vamos insistir, amanhã nós devemos fazer uma comunicação a todos os presidentes de colônia de pescadores do Mato Grosso do Sul, à federação, ao Ministério Público, ao AB, a todos os setores, que possam, de fato, reorganizar a mobilização em torno da mudança do decreto 4.0 aqui do Mato Grosso do Sul, da forma como ficou. Não atende. Eu vou estar trazendo, dentro das próximas sessões, vídeos do total abandono e vazio, após a reabertura da pesca, no 21, no Miranda, no Coxim, no Aquidoana, no Porto Murtinho, no Corumbá, porque, de fato, não há nem o interesse, nem o interesse dos pescadores, amador ou profissional, estarem transitando nesses rios da forma como ficou o decreto. Não atende. Não atende. E o discurso de falar que é para proteger as espécies, que é para repovoar os rios, não colam. Não colam. Infelizmente, infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Não colam. Enquanto se discute, está lá a usina de álcool do Pantanal, deputado Coronel Davi, enquanto se discute que uma multa ambiental, o valor é menor do que a multa do pescador transportar um peixe fora de medida. Então, não cola o discurso da proteção. Não cola. Eu vejo que vai muito além, para você proteger espécies de rios, esse debate de apenas você fechar a pesca ou apenas você restringir a pesca. Praticamente a zero, como ficou a republicação do decreto. Então, nós vamos insistir. Mato Grosso do Sul sai na frente. dar um exemplo de respeito à pessoa humana, que depende, inclusive, do sustento através dessa profissão. Mato Grosso sai na frente. E acho que essa casa não pode se calar diante de uma decisão dessa, de uma Assembleia Legislativa, cor irmã da nossa, vizinha. Enfim, nós precisamos se posicionar. No mínimo, precisamos se posicionar. Acho que essa luta, deputado Rinaldo, não pode ser uma luta isolada só do deputado Cabalbi nessa casa. Essa é uma luta que tem que ser dos 24 deputados. Já falei isso, vou repetir. Dos 24 deputados. Creio que todos aqui têm base eleitoral, inclusive nesse setor pesqueiro aqui do Mato Grosso do Sul. Eu avoquei isso aí na primeira fala minha, na abertura dos trabalhos do meu segundo mandato, do meu terceiro mandato aqui nessa casa. Governador aqui na mesa e eu aqui nessa tribuna. E falei para esse plenário lotado que eu não iria me encarar diante disso daí. E não é interesse eleitoreiro, não. É por uma questão de sensibilidade mesmo, humana. Quando vi a fala do governador de implantar o Cota Zero no Mato Grosso do Sul, já falei, vai tirar emprego. Vai tirar o pão de cada dia da boca de famílias carentes. Vai desempregar. Vai diminuir a economia desses municípios. Vai prejudicar. E por isso eu assumi a responsabilidade de continuar na linha de frente desse debate nessa casa. A cultura da pesca é milenar. Milenar. Ela existe desde os primórdios dos tempos. Informar para a Vossa Excelência que só a prática da Cota Zero não vai repovoar os rios. Não vai. Está comprovado que o pescador amador, principalmente, jamais ele vai acabar com as espécies nos rios. O rio é milenar. É uma cultura milenar. Não é questão de fazer Cota Zero e com isso incentivar os donos de pesqueiros, igual o deputado Zé Teixeira, que vai poder vender o peixe. Não é isso. Nós estamos discutindo isso aqui. Já vou encerrar. Até porque já passei do meu tempo. Obrigado. Não é isso, deputado Zé Teixeira. Nós não estamos a vir pescar em pesca e pague. Nós queremos pescar nos rios da natureza, que existe. Está lá. É isso que nós queremos. Você está equivocado também. Mas, para encerrar, uma parte do deputado Zé Teixeira, eu concordo. Eu acho que o desgaste que o governador vai continuar sofrendo por conta desse decreto, e já que o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Norte, suspendeu o deputado Pedro Teixeira para a Cota Zero, seria bom que ele também suspendesse aqui, mandasse o projeto para essa Casa de Direitos discutir. Vamos discutir os 24. Vamos fazer a conferência. Vamos fazer a conferência. Vamos fazer dois, três dias de conferência. Vamos ouvir os setores. Vamos ouvir os ambientalistas, os reitores de universidade, os segmentos, biólogos, enfim. Vamos fazer isso de uma forma coletiva, porque é um decreto. O decreto do decreto que não atende o decreto, que não atende o povo. Olha, infelizmente, eu encerro dizendo que é um fiasco a forma como foi conduzida essa questão do debate sobre a cadeia produtiva da pesca do rio do Mato Grosso do Sul. Ainda mais que o nosso vizinho irmão aqui, o Mato Grosso, cancelando lá o projeto. Na Assembleia, não é decreto, é na Assembleia, foi cancelado lá o projeto dele, retirado de pausa, suspenso. O programa Opinião Parlamentar fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho